O pecado é defumar a casa com mirra e alfazema? Não, a mirra era usada no templo de Deus, né? Não é pecado, não. Não era usada no templo? Usava-se mirra e incenso. Então, se alguém disser que incensar a casa ou colocar mirra na casa é pecado, então a Bíblia manda pecar, porque a Bíblia manda oferecer sacrifícios de incenso. O incenso e alfazema é para purificar a casa, né? Mas cada um pensa do jeito que quer. Mas você pode benzer sua casa com óleo, né? A minha avó, às vezes, benzia a casa com casca de laranja, para ficar calmo. Botava no fogo, né? Já vi gente benzer em casa com bosta de boi. É só botar a bosta de boi no... Com café, você pega o café, toca fogo no café, o café não faz chama, mas fica fumaçando o dia todo. Aquele cheiro, o incenso. E o incenso mesmo. Agora tem que ter cuidado qual tipo de incenso que você vai usar. Porque tem alguns incensos que são oferecidos a deuses, a demônios. Aí você estará oferecendo a sua casa a demônios. Entendeu? Então, a questão do incenso é isso aí. A defumação nada mais é do que uma purificação, né? Uma purificação do local. Essa purificação pode ser feita com incenso e mirra. Ok? Se der fumar a casa, é coisa que fazia no templo, fazia nas casas dos sacerdotes. Se não é o nosso costume, não quer dizer que seja pecado. Eu acredito que é bom. Não uso. Até porque é difícil usar o incenso que, assim, não seja oferecido a algum tipo de entidade. Mas, se houver, pode oferecer ao Senhor. E der fumar toda a casa. Ok? Você pode usar também óleo. O óleo ungido. Você pode queimar ele. Pode fazer algum tipo de unção na sua casa. Veja aí como purificar a sua casa. Tá bom?